Música 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 O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Música 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 . . . . . . . . . Amém. Ah, just say yes. I would walk through fire just to tell him say yes. Say yes. Yes. Do you love me? Love me? Say yes. Say yes. Yes. I want you so badly. I want you so badly I could die. Hold me and tell me and love me again. I want you so badly I want you so badly I could die. Hold me and tell me you'll love me again Hold me and tell me you'll love me again Say yes. Hold me and tell me you'll love me again I want you so badly I want you So badly I could die Hold me and tell me love me again I want you so badly I want you so badly So badly I could die Hold me and tell me Hold me and tell me I want you so badly 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 I want you to be right Up I want you so badly I want you to leave I want you to leave wow I want you so badly Legenda Adriana Zanotto 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 Amém. 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 o que eu tinha agora você está perguntando mais de mim ou eu vou te ver você não não tem que eu tenho eu tenho o 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